A forma como você usa o seu aparelho, ele consegue te identificar. Ou ele consegue segregar o que é uma utilização de uma pessoa genuína, tentando fazer uma transação, do que um fraudador. Então, imagina que você quer comprar um tênis, e aí você entra no comércio eletrônico. Aí você tá lá namorando aquele tênis, você olha o modelo, você olha a cor, você muda de página, você pensa um pouco, você pergunta pra pessoa que tá do seu lado o que você acha desse modelo, será que eu compro, vou ter desconto. A pessoa genuína que tá ali tentando fazer aquela compra, esse é um comportamento natural. O fraudador, ele faz as coisas de forma muito mais automática, muito mais robotizada. O tempo que ele fica na página é muito menor. Então, como ele mexe o mouse, ou como ele usa o teclado, a quantidade de cliques, o tempo que ele fica ali é completamente diferente do comportamento normal de uma pessoa que tá tentando fazer uma compra. Então, todas essas informações de utilização do mouse, de utilização do teclado, o tempo em página, tudo isso nos auxilia a entender um comportamento que é fora do esperado, pra gente conseguir pegar essas fraudes.